Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania para todo o Rio Grande do Sul. O dia foi de paralisações hoje na capital. Os ônibus circularam parcialmente e nenhum trem funcionou aqui na região metropolitana. Os trabalhadores se mobilizam contra o projeto de lei 4330, que amplia as terceiras ações. E aqui no Estado, esse é o tema de hoje, então, do programa Cidadania, que vai contar também com uma análise feita pelo professor de Economia da Unicamp, Márcio Poshman. Ele esteve em Porto Alegre ontem e gravou uma entrevista aqui para o programa. Você vai acompanhar na íntegra essa entrevista no segundo bloco do programa. E agora comigo aqui no estúdio, eu recebo o presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Guilmar Vidor. Muito boa noite, Guilmar. Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Mariana. E boa noite também aos nossos telespectadores. Obrigada, então, por aceitar o nosso convite. Como o senhor avalia o dia de hoje, todas essas paralisações que aconteceram? Bem, nós avaliamos como extremamente positivas as mobilizações que aconteceram hoje. Não só na capital, como tu bem colocaste, paralisaram os trens, o trem metropolitano, né? Paralisaram também as empresas de ônibus, o setor dos bancários, professores, setores dos trabalhadores no comércio, enfim, uma série de categorias que se manifestaram contra essa aprovação do PL 4330, que, como tu bem colocaste, ele amplia ou generaliza o processo de terceirizações que hoje é regulamentado pela legislação somente em algumas atividades da economia. Mas também no interior do Estado. Nós tivemos grandes atividades realizadas na cidade de Caxias do Sul, que é o segundo principal polo metal mecânico do Brasil, onde os trabalhadores, o movimento sindical, junto com o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, fizeram paralisações no início do dia, na frente das maiores empresas daquela cidade, fizeram manifestações no centro da cidade. Nós tivemos na Zona Sul, Pelotas também, uma paralisação do transporte coletivo através do sindicato, dos trabalhadores do setor, juntamente com a CTB, demais centrais sindicais. Então, nós consideramos em Canoas também, nós tivemos paralisações e outras paralisações que aconteceram no interior do Estado. E a nível nacional, nós tivemos grandes mobilizações, grandes movimentos em dez estados brasileiros, assim, de grande repercussão. Então, para nós, isso é muito positivo, porque demonstra uma reação da classe trabalhadora brasileira e do conjunto da sociedade que também se posiciona contra esse PL 4330, que dentro do nosso entendimento é o maior golpe que os trabalhadores estão sofrendo e que a CLT, desde a sua criação ou da sua assinatura por Getúlio Vargas lá em 1943, na verdade, esse é o maior golpe que nós estamos sofrendo, se esse projeto for aprovado. Se depender, naturalmente, da nossa vontade, a nossa luta vai continuar, no sentido que seja revertido, inclusive, no Senado Federal, esse retrocesso imensurável, podemos dizer assim, do ponto de vista da organização do trabalho. Em que medida acontece esse retrocesso? Por que o senhor avalia como um retrocesso? Esse retrocesso, ele ocorre por todas as afirmativas que estão sendo feitas hoje, não só por nós da CTB ou pela CUT ou pela Nova Central, que estão organizando juntamente com outras entidades esse movimento de resistência, mas pelo conjunto da sociedade. Nós temos aí mais de... São 19 ministros dos 26 ministros do TST que se posicionaram contra esse projeto. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, também se posicionou contra esse projeto. E é um projeto que, na verdade, está, vamos dizer assim, existe hoje uma unanimidade dos pensadores do direito contra esse projeto. Exceto os setores empresariais e os defensores de alguns setores empresariais, inclusive, os demais setores da sociedade, todos eles têm se posicionado, a própria OAB tem se posicionado dentro do seu instituto próprio contra o PL 4330. Por quê? Porque hoje a terceirização, ela é regulamentada e ela é permitida no Brasil, mediante alguns requisitos e alguns setores da economia. Por exemplo, os setores que são considerados a atividade meio do estabelecimento e não a atividade fim do estabelecimento. Por exemplo, um estabelecimento comercial, ele não pode terceirizar os serviços que estão relacionados à atividade econômica do comércio, ou seja, o vendedor, o caixa, enfim, aquela pessoa que lida diretamente. Somente as atividades consideradas atividade meio, como a serviço de segurança, o serviço de vigilância, o serviço de limpeza e aceio. E isso está simulado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa justificativa que os empresários dão de que não existe uma regulamentação e que juridicamente isso é inseguro, é inseguro só para quem descumpre a lei. Para quem cumpre a lei, não tem problema de insegurança nenhuma. Então, por tudo isso e por muito mais o que representa, segundo a Ana Matra, nós temos o seguinte, que a cada cinco acidentes de trabalho, inclusive os acidentes por morte, quatro são gerados no serviço terceirizado. O Diese fez um levantamento e chegou à seguinte conclusão, os trabalhadores terceirizados no Brasil recebem um salário 26% menor do que os demais trabalhadores. Então, veja bem, nós temos vários motivos para não aceitar a terceirização, porque hoje nós temos dentro de uma sociedade capitalista que é normal, a mão de obra, ela é vendida do empregado para o empregador. Nós vamos instituir uma terceira pessoa nessa relação, ou seja, alguém que vai ganhar também e, portanto, o trabalhador vai perder. Em nome de uma chamada modernidade, competitividade, nós estamos abrindo mão, na verdade, de tratar o direito do trabalho, melhor, o direito do trabalhador, o direito ao emprego digno, como uma questão social. Nós estamos transformando o trabalho numa mercadoria, e pior do que isso, numa mercadoria terceirizada. Então, nós entendemos que, dentro de todas essas constatações que estão sendo feitas, essas afirmações que estão sendo feitas, nós precisamos rechaçar esse PL 4330, porque ele é, de fato, o símbolo da desconstrução do direito do trabalho. Ele representa um retrocesso histórico extraordinário. E a nossa geração de trabalhadores, a nossa geração de democratas, de pessoas comprometidas com o direito do trabalho, e com a melhoria que nós conquistamos nos últimos anos, com os avanços que nós tivemos no Brasil, sejam todos jogados na lata do lixo. E como essas mobilizações de hoje foram recebidas pela sociedade em geral? Nós entendemos que foram bem recebidas, né? Nós tivemos uma participação significativa, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas a nível nacional, e eu acredito que, a partir daqui, nós iniciamos e aprofundamos e alargamos ainda mais um debate que precisa acontecer na sociedade e que não aconteceu na Câmara dos Deputados. E nós bem sabemos por quê. Por que que não aconteceu? Porque, infelizmente, o presidente da casa é um representante desses setores retrógrados da sociedade, né? Que querem o retrocesso social. Então, não houve um debate, apesar do projeto estar lá desde 2004, não foi feito um debate com a sociedade, com a sociedade civil, com as partes efetivamente interessadas. Então, vocês esperam que o projeto seja vetado quando chegar ao Senado? Nós, na verdade, ainda temos um novo passo, que é a ida desse projeto para o Senado Federal. Já temos o compromisso do presidente do Senado de que lá vai haver um debate com a sociedade e com os setores envolvidos. Isso eu falo de judiciário, de trabalhadores, de empresários, de governo, né? Então, nós entendemos que, nesse momento, nós podemos clarear as coisas e revogar no Senado Federal. Agora, se lá não for revogada essa medida, nós levaremos isso, sim, a presidente Dilma e solicitaremos o seu veto. Tá certo, Guilmar. Vidor, muito obrigada pela sua presença hoje no Cidadania. E agora você fica com o quadro Minuto da Cidadania de hoje, com Líriam Cifoentes. O PROCON Porto Alegre está notificando cinemas e produtoras de espetáculos culturais para que cumpram a lei da meia-entrada. O PROCON adota a legislação estadual, que é mais abrangente e dá mais direitos do que a legislação municipal de Porto Alegre. A legislação estadual diz que, além de estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino regular, também tem direito à meia-entrada, crianças e adolescentes até 15 anos e pessoas entre 16 e 29 anos que estejam inscritas em programas sociais, comprovando, assim, baixa renda. Caso esse direito não seja respeitado, reclame e denuncie junto ao PROCON, por telefone, na sede do PROCON na Rua dos Andradas, pelo site ou também pelo aplicativo da entidade. Confira essas informações completas na nossa página, facebook.com.br cidadania.tv E o economista Márcio Pochman, da Unicamp, professor de economia da Unicamp, esteve ontem em Porto Alegre, participando do seminário O Trabalho no Brasil, que foi realizado no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar agora a entrevista. Nós recebemos o economista, professor da Unicamp, ex-presidente do IPEA e atual presidente da Fundação Perseu Abramo, o Márcio Pochman. Muito boa noite, Márcio. Bem-vindo, então, aqui ao programa. Obrigada pela entrevista. Como o senhor avalia essa situação, o PL 4330, que está em discussão, e amplia essa questão da terceirização nas empresas? Bem, de fato, nós estamos diante de uma possível mudança significativa na legislação social trabalhista brasileira. O Brasil, de certa maneira, resistiu, por um bom período, a uma proposição de mudanças de flexibilização do mercado de trabalho que foram sendo geradas em vários países, sobretudo ali no final dos anos 80 e nos anos 90. O Brasil avançou na flexibilização, mas de uma maneira relativamente pequena, se compararmos com outros países. E agora estamos sendo surpreendidos por esta propositura que visa, de certa maneira, generalizar algo que já está instalado, que é o trabalho terceirizado. Inclusive, vem causando bastante manifestações e a população e os juízes do trabalho também estão contestando nessa questão da terceirização. É, a meu modo de ver, há um grande desconhecimento a respeito da natureza desse trabalho, que é o trabalho terceirizado. Pesquisas realizadas demonstram, de maneira geral, que a terceirização implica um salário equivalente a metade de um outro trabalhador que não é terceirizado. O trabalhador terceirizado é aquele que não é contratado diretamente pela empresa. Então, por exemplo, numa atividade de um banco, tem o bancário, que faz as atividades e ele é contratado diretamente pela empresa, pelo banco, mas tem uma série de outras atividades, como de segurança, de limpeza, que são atividades muito importantes, mas não são contratadas diretamente pelo próprio banco. Então, ele é terceirizado. O que essa proposição indicaria é justamente você poder generalizar a terceirização para todos os trabalhadores. E o que a gente verifica é que o trabalho terceirizado, então, significaria um salário menor, significaria a possibilidade de maior rotatividade, isto é, ele permaneceria menos tempo no trabalho e uma dificuldade de se organizar, inclusive, em relação às próprias atividades sindicais. E é sobre essa preocupação que, de certa maneira, aqueles que estão envolvidos com o do trabalho, os trabalhadores, os sindicatos, as instituições do Ministério Público, a Justiça do Trabalho, vem chamando atenção para os riscos que estão envolvidos nessa possível mudança da legislação trabalhista brasileira. E o que deve acontecer agora com o PL 4330? Deve passar pela sanção da presidente? Quais as próximas etapas? Então, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. A legislação brasileira estabelece que ele precisa ser ainda votado e aprovado no Senado. Se houver qualquer alteração de parte do Senado, este projeto volta novamente para a Câmara. Se não houver, se houver aprovação de parte do Senado, ele, então, aí seria para a sanção da Presidente da República, que pode aprová-lo ou reprová-lo. E se, porventura, a Presidente não aprová-lo, ele voltaria para o Congresso, que teria a possibilidade de implementá-lo desde que fosse votado por maioria. Então, nós temos ainda um processo de negociação, um processo de escuta da sociedade. E é muito importante que a sociedade, de maneira geral, também se posicione em relação ao que significaria essa mudança na legislação social e trabalhista brasileira. E na sua avaliação, o que significaria essa aprovação? Bom, eu acho, entendo que o trabalho terceirizado já é algo efetivo, evidente já. E ele não vem sendo regulamentado, regulado. Então, isso implica, inclusive, precarização bastante presente no trabalho terceirizado. Mas já houve melhoras, porque se nós olharmos o que era o trabalho terceirizado há 15 anos atrás, a situação era bem pior. Então, é necessário uma legislação que estabeleça onde pode e onde não pode ser terceirizado. O fato é que essa nova legislação generaliza para todos as atividades. Então, é possível que nós encontremos um caminho mais adequado a esse que está sendo, que foi aprovado pela Câmara e ainda o Senado não se manifestou a esse respeito. Pensando no trabalhador, quais as principais desvantagens no caso da pessoa ser um profissional terceirizado? Que direitos ela perde? Olha, de maneira geral, olhando o que as pesquisas apresentam, um trabalhador terceirizado recebe a metade, em termos de remuneração, do que um trabalhador não terceirizado, contratado diretamente. A terceirização é um fato que existe em vários países, mas nós temos legislações diferentes. Na Itália, por exemplo, diz que qualquer empresa pode terceirizar, mas nenhum trabalhador pode receber menos do que aquele trabalhador diretamente contratado. E as condições de trabalho têm que ser equivalentes. Aqui no Brasil, nós temos no mesmo local de trabalho, trabalhadores exercendo atividades com remunerações, com condições de trabalho diferentes. Então, há uma desigualdade no interior do mercado de trabalho, que, de certa maneira, a regulação do trabalho terceirizado permitiria reduzir essa desigualdade. Mas o que o projeto de lei apresenta, na verdade, é o rebaixamento de todas as condições de trabalho ao parâmetro da terceirização, e não a elevação das condições de trabalho da terceirização ao que ocorre com trabalhadores diretamente contratados. E quais são os principais pontos polêmicos que estão sendo discutidos ainda no texto que vai ser encaminhado agora ainda para o Senado? Bem, existem vários aspectos, mas talvez os mais relevantes estejam relacionados ao fato de que este projeto de lei possibilita, então, não haver mais separação entre trabalho terceirizado e não terceirizado, ou seja, generaliza as empresas que poderão terceirizar todas as atividades ocupacionais. O outro problema resultaria justamente na representação desses trabalhadores, quem vai representar os trabalhadores numa... Hoje nós temos, por exemplo, numa empresa em que tem... de metalurgia. O metalúrgico, contratado diretamente, ele é representado pelos sindicatos metalúrgicos. Por exemplo, o segurança desta empresa, ele não é representado pelos metalúrgicos, ele é representado pelos sindicatos de segurança. Então, é uma fragmentação do mundo do trabalho, uma fragmentação da representação dos trabalhadores, e isso torna, digamos, a barganha sindical entre empregadores e trabalhadores muito desigual. E existem alguns direitos que são mantidos porque esse trabalhador terceirizado, ele mantém, permanece com o vínculo de trabalho com a empresa que lhe contratou. Então, quais são os direitos que são mantidos, que permanecem? Não, não há alteração na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, que é o marco que regula as relações de trabalho de todos aqueles que têm emprego assalariado com carteira assinada. O trabalhador terceirizado, de maneira geral, ele recebe menos do que um... Por exemplo, um bancário tem um piso salarial, as condições estabelecidas pelos sindicatos bancários. Agora, o segurança da agência bancária, o seu salário é estabelecido pela negociação do sindicato, da segurança com o sindicato dos bancos ou de maneira geral. Então, há situações de remuneração muito diferenciadas. O risco é que, por exemplo, o bancário, que estamos falando aqui, passe a ter recebeu o salário de um terceirizado, que significaria, então, o rebaixamento. E, obviamente, contra isso, há uma série de manifestações, reações, que vão sendo processadas e apresentadas ao longo do tempo. Pensando aí as mudanças que nós estamos tendo recentemente, tanto no seguro-desemprego, quanto na questão do fator previdenciário, como fica a situação dos trabalhadores atualmente? O Brasil, nesse início do século, olhando os anos 2000 para cá, viveu uma situação um pouco diferente do que ocorre em outros países. Se a gente olhar um pouco a situação dos Estados Unidos, da União Europeia, para citar dois exemplos, lá houve uma piora no nível de emprego, houve um crescimento do desemprego, da pobreza, a expansão de impostos de trabalho e salários menores, porque até houve uma desindustrialização, se geram mais empregos nos serviços. O emprego industrial nos Estados Unidos paga o equivalente a 120 mil dólares por ano, o emprego de serviços paga o equivalente a 22 mil dólares de salário por ano, então é bem menor. E houve essa situação de rebaixamento das condições de trabalho e salário nos países ricos. No caso do Brasil, olhando os anos 2000 para cá, houve uma melhora de maneira geral, o salário mínimo cresceu, houve avanço de emprego, foram mais de 20 milhões de empregos gerados, então o Brasil conseguiu enfrentar, gerando emprego e elevando as condições de trabalho geral dos trabalhadores no Brasil. No entanto, nós estamos diante de questões novas, como essas que você apresentou, que são as medidas provisórias, que estabelecem mudanças nos seguros de emprego, mudanças em relação ao critério do benefício previdenciário. Agora, a própria alteração ou redefinição do trabalho terceirizado são questões novas e que, na verdade, contradizem a trajetória que nós vimos tendo até então. É um sentido de rebaixamento, diria assim, das formas de proteção dos trabalhadores. E nós estamos também em um quadro em que a economia não está indo muito bem, um quadro de recessão e que, de certa maneira, este ano será um ano de ampliação do desemprego. Ele já está até se manifestando para as pesquisas atuais existentes. Esse é um momento-chave, um ano importantíssimo para que aqueles que estão envolvidos com o mundo do trabalho, sejam trabalhadores, empresários, sindicatos, instituições de representação, tenham maior identidade e conhecimento sobre o que está acontecendo para poder ajudar a encontrar caminhos melhores para o diferente meio do que nós estamos tendo hoje. Na última década, nós tivemos uma grande ascensão da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora é a chamada nova classe média? Nós podemos utilizar essa nomenclatura? E como o senhor avalia essa parcela da população? Ganhou dimensão, na década passada, essa interpretação de que a mudança na estrutura social brasileira estava vindo acompanhada de uma nova classe média, uma classe intermediária entre os ricos. Mas, analisando melhor o que aconteceu, não é possível acreditar que existiria, então, uma alteração na estrutura de classes do Brasil. Até porque, grande parte dos empregos, 95% dos empregos que o Brasil criou, dos 22 milhões de pós-trabalhos desde os anos 2000 para cá, 95% desses empregos foram até um salário mínimo e meio. Então, foram empregos de trabalho domésticos, empregos de serviços, que não nos permitiriam acreditar que, a partir dessa remuneração ou condições de trabalho existentes, estabeleceria alguma coisa equivalente com classe média. Então, o nosso modo de ver é que, de certa maneira, houve uma ampliação da classe trabalhadora na base da pirâmide social brasileira. Gente que passou a ter um emprego, emprego com carteira assinada, que foi acompanhada de elevação do salário mínimo, melhorou suas condições de vida, mas ela continua sendo classe trabalhadora, com outras características. Em geral, são trabalhadores vinculados ao setor de serviços. A gente chama até o trabalho imaterial, porque é um trabalho que não resulta em algo concreto, palpável. Não é um trabalho como no metalúrgico, como por exemplo, ou o trabalhador na agricultura, que o seu esforço físico e mental resulta em algo concreto, palpável, tangível. Os trabalhos que mais têm crescido são os trabalhadores do setor terciário, no setor de serviços. E o trabalho de serviços não gera algo concreto, palpável, mas é absolutamente fundamental na sociedade moderna. Mas isso gera um outro tipo de trabalhador, porque muitas vezes é um trabalhador vinculado à presença das tecnologias de informação, da comunicação, da internet, do telefone celular. E isso permite, inclusive, que esse trabalhador continue trabalhando fora do seu local de trabalho, porque ele termina atendendo um telefone celular quando está fora do local de trabalho, termina trabalhando através da internet. Então, há outras formas de trabalho. E é o nosso modo de ver. Então, essa é uma classe trabalhadora nova, em expansão, e que está atrás, certamente, de novas instituições que representam os seus interesses e que têm a capacidade de expor, inclusive, os seus desejos, os desejos de ascensão social, e também os problemas vinculados a esse tipo de trabalho, que são as doenças profissionais, a depressão, que resultam desse tipo de trabalho. E atualmente, Pochman, qual a situação do trabalho hoje, a perspectiva de desemprego para esse ano no Brasil? Então, nós vamos ter, de fato, já estamos tendo um ano difícil. Acreditamos que seja um ano de realinhamento da economia brasileira, porque nós estávamos já tendo um baixo dinamismo da economia brasileira nos últimos quatro anos. O ano passado, praticamente, não houve crescimento. E esse ano, vamos ter uma regressão do comportamento da economia. Mas estamos entendendo que é, de certa maneira, um remédio difícil que o paciente está tomando, mas com vistas a melhorar e termos um ano 2016 superior ao que nós temos hoje. É esta a crença que justifica, inclusive, as medidas sendo tomadas. Ainda vamos avaliar se isso, de fato, vai resultar em algo melhor. Está certo. Então, eu quero agradecer muito a sua presença hoje aqui no Cidadania. Muito obrigada. Um bom evento para o senhor. Eu que agradeço. Para nós todos. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. E até amanhã, às sete horas da noite. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.